Oi, meu nome é Isabela, sou arquiteta urbanista formada pela FALMA 15 2021. Hoje eu vim agradecer ao CAL pela missão honrosa no meu trabalho intitulado Vazios, possibilidades de aproveitamento das empenas cegas no centro de São Paulo. Para mim é muito importante valorizar meus trabalhos que contemplam a preservação da arquitetura, do urbanismo e da arte ao longo da construção das cidades. São Paulo é justamente um resultado de inúmeras sobreposições. Perceber isso foi muito importante para mim, porque eu parto de um estudo das empenas cegas concentradas ali no centro, definindo os lotes a partir dessa possibilidade de exploração das empenas, mas também com os edifícios tombados no seu entorno, já pensando numa possibilidade de integração, ali que se deu com o edifício externo nesse caso, mas também com os fluxos existentes nas galerias e no projeto. Então eu começo a traçar uma volumetria que se abre de dentro do lote para fora, para a cidade, abraçando aí um programa com arte, com moradia, com exposições, voltado mais para um público que é quem mais usa das empenas, que são os artistas. E assim eu começo a trazer esses fluxos, tanto aéreos como térreos, trazendo o público sempre o mais próximo possível para o dia a dia dos artistas, acompanhando o processo deles. Uma arquitetura que se propõe a pensar no centro da cidade, para mim se abre para caminhos criativos de ocupação e pertencimento, preservar a metrópole e também reconstruir o futuro. Então muito obrigada aí ao Cau e ao meu orientador Silvio. E aí E aí